Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Jesus disse Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Temei antes aqueles que depois de tirar a vida, tenham o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. O Evangelho de hoje parece um pouco assustador, minha gente, mas Jesus chama a nossa atenção para um critério que nós devemos ter em nossa vida. Não vamos temer a morte em primeiro lugar, vamos temer sim uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem amor, sem perdão, uma vida sem o reino de Deus que pode nos levar à condenação. Não temamos a morte, temamos sim uma vida vazia. Amém.